E também hoje foi publicado no Diário Oficial do Estado a reforma, o edital da reforma da construção do nosso aeroporto. E com isso, nos próximos 120 dias, o nosso aeroporto estará recuperado e apto a receber voos diários. E com isso, a linha Azul Aérea irá operar na cidade com a linha Mossoró-Recife, ou seja, Mossoró agora não vai precisar viajar para Natal, ou para Fortaleza, para ir para Brasília, para São Paulo, ou para qualquer lugar do mundo. Isso é muito importante não só para os usuários que vão usufruir do aeroporto, mas também para a cidade, porque vai atrair inúmeras indústrias, inúmeras empresas que vão gerar emprego, renda, imposto e desenvolvimento para a cidade de Mossoró. Legenda Adriana Zanotto